Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na geral, aqui pela Boas Novas. E sempre com a tua participação, o nosso WhatsApp é 21, prefixo 21, 98079-2961, do qual você pode mandar perguntas, é sempre legal você colocar o seu nome, a sua localidade, o programa que você está assistindo, e aqui no Antenados a gente, um programa como esse, a gente traz aqui para a pauta a sua pergunta. Parabéns, Lincoln, pela mediação do programa, fala somente o necessário e com sabedoria, fazendo o real papel do mediador, rapaz, está bom, parabéns, obrigado, valeu, Deus abençoe, amém. Tem uma pergunta aqui, olá, tenho 14 anos e não sei se sou salva, o que eu faço? Convicção de salvação. John Wesley, ele depois de fazer seminário, ele estava no campo missionário e ele teve dúvida, né? E a verdade é que o crente precisa ter essa certeza? Sim, né? Mas falando para um adolescente, isso não significa que ela não é de Deus, né? Ela não... Que você não tenha nenhuma... Que não aumente a sua dúvida, né? Por causa dessa sinceridade que você teve de escrever isso. Só em se importar já é um bom sinal, né? É, exatamente. Agora, lendo a palavra de Deus, né? Você vai acabar vendo, né? Que o próprio Jesus declarando que não foi você que escolheu a ele, mas foi ele que te escolheu. Então, a salvação não é algo que depende tanto assim de você, é pelo que Jesus fez por você, né? E ele diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. De repente, você lendo textos, que você vai perceber o quanto Deus te ama, o amor de Deus, né? Que te escolheu, te separou, você vai começar a sentir a paz e a tranquilidade. É que Jesus quer que você sinta, porque senão você pode também viver atormentado. Será que hoje eu vou para o inferno, amanhã eu vou para o céu? E aí você não tem a paz que Jesus prometeu ali em João, capítulo 17, que ninguém pode tirar da gente. E eu acho que essa paz a gente sente quando tem a certeza de que ele nos escolheu e que aquele que nos escolheu, ele vai nos sustentar até o fim. Legal, tem a participação aqui da galera. A paz de Cristo, estou aqui para pedir oração pelo meu tio, que é alcoólico. Ele já fez de tudo para largar o vício, mas não. Por favor, peço ajuda no nome. Ele é Osvaldo. Meu nome é Carolina Cevalho, sou da Assembleia de Deus. Creio que já ganhei a vitória para o meu tio. Amém. Como foi falado aqui, só da tua preocupação, de Deus perceber teu coração, muito bacana que possamos, na lembrança, trazer essa oração para o teu tio Osvaldo. Quero fazer uma pergunta para o antenado na geral. Prefixo 21, final de telefone 53, 27. Qual é a diferença entre misericórdia e graça? Meu nome é Gustavo Pacheco, moro em Jardim Bangu. Misericórdia e graça. Misericórdia vem da palavra, eu gosto daquele contexto do cego de Jericó, que ele expressa muito isso, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na verdade, ele estava querendo dizer e remeter a Cristo. Córdia quer dizer coração, miserável. Então, que esse miserável tenha um espaço no seu coração. Então, a misericórdia é algo que vem, vamos dizer assim, do momento, nosso momento com Deus aqui. E a graça já é algo estabelecido pelo próprio Cristo, né? Que eu sempre digo que a graça sempre existiu, mas nós estamos na dispensação da graça, mas a graça é estabelecida pelo próprio Deus. E essa diferenciação, ela vai ver no decorrer da sua caminhada com Cristo. Se os pastores puderem acrescentar, eu agradeço. Mas muito boa a colocação. Eu queria só fazer um adendo, rapidinho. Imagine que você esteja com a conta no negativo, tá? Então, você está lá, arrebentado, lá com juros, comendo tudo que você tem, sem saber como é que você vai equilibrar a situação. Aí vem alguém e diz, ok, eu pago sua dívida, eu cubro lá o que está negativo. Isso é misericórdia. Só que vem o outro e diz, além de cobrir o negativo, eu vou colocar uma grana para você ficar com crédito. Isso. Isso é graça. Então, pela misericórdia, minha dívida foi completamente paga. Só que a graça, ela vai além. Por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela me tira de um contexto de dívida e me coloca num contexto de crédito. E misericórdia, né, também está ligada ao quê? No caso, havia um cartigo que nós merecemos de sofrer. Então, a misericórdia te isenta, né? Deus te perdoa de um cartigo que você merece, né? E a graça já é um favor, que a gente diz favor e merecido, né? É algo que você, de bom, de maravilhoso, que você não merece, mas mesmo assim Deus te dá. Ó, José do Egito estava preso, misericórdia tirou ele da prisão, graça o colocou no trono. Agora, às vezes, é, existe uma graça meio barata, né, no nosso meio, né? Bom, o Rolf fala sobre isso, né? É, o Rolf fala sobre isso. Uma graça barata no sentido da não valorização da conduta, né? O que vocês acham sobre isso? Mas você sabe quando é que a graça é barata? É quando eu não entendo que saiu grátis pra mim, mas não saiu grátis pra ele. Então, foi pago um preço muito alto. Então, pra que eu usufruísse hoje disso tudo, na base do 0800, alguém teve que bancar e bancar com a própria vida. Então, a partir do momento que eu entendo isso, já não existe graça barata. Toda graça é cara. E exige de mim uma postura. Lá em Tito, Paulo diz, né? Que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, nos ensinando a renunciar. Hoje, fala-se muito pouco de renúncia nos púlpitos. Por causa desta graça barata. Então, ó, não esquenta a cabeça. Você pode viver uma vida de pecado, mentira, desonestidade. Não esquenta não, porque tá tudo na graça. Isso não é graça. Isso é desgraça. Porque a graça nos salva de nós mesmos. De uma vida autocentrada. Aí, Paulo responde, aliás, pergunta. Paulo adorava perguntas retóricas. Permaneceremos, pois, no pecado, para que a graça abunde? Quer dizer, aí ele responde de forma nenhuma. E tem o rapaz que tava tendo um caso com a madrasta. E Paulo é muito severo, né? A mostrar que, realmente, a graça não é motivo pra você, agora, entrar em adutério, começar a cometer todo tipo de pecado. Então, há uma necessidade, realmente, de mudança de vida, né? Mudança de vida, de caráter. Pagar as dívidas. Se eu disse que vai fazer algo, se marcou um horário, cumpra. Então, é por aí. Dessa condição que Paulo coloca, é até pra nós, assim, entender uma plataforma de que, às vezes, a gente... O que eu quero dizer aqui? Não quero fazer porque tem consequências nessa terra também. A questão da graça em relação a essa terra e a eternidade. Às vezes, tem coisas que Deus vai te perdoar. Há uma misericórdia do Senhor. Há graça de superabundar aquilo que você fez. Mas tem algumas consequências das quais você vai, por uma questão lógica de semeadura dessa terra, né? E é um preço que, às vezes, as pessoas não estão sendo consequentes daquilo que estão fazendo. Decisões que são tomadas, que existem consequências das quais, por mais que haja misericórdia e graça, tem coisas que Deus não vai pedir. Mas não aconteceu com Davi? Deus perdoou Davi, mas disse, o filho desse adutério não vai vingar. Por quê? O meu nome... Como é que vai ficar o meu nome entre as nações? Então, perdoado, você está. Mas isso não isenta das consequências das suas atitudes. Verdade. Eu tenho uma série de comentários aqui. Olá, André. Gosto muito de assistir seu programa. Os temas são muito bons. Continue fazendo esse trabalho que é de Deus. Um abraço aí para o André, que está viajando. Deus te abençoe muito. Um abraço aí para o André, que é o piloto titular aqui. Tem um comentário aqui. Final de telefone, 1203. Show de bola. KKK CQC de cara no chão. KKK Antenados tira onda. Eu não sei se é alguma comparação de audiência. A gente tem sempre a preocupação de ter um conteúdo para a vida das pessoas. Estou assistindo o programa. Estava em casa pensando sobre o assunto. E, de repente, Deus, através do programa Antenados na Geral, me respondeu. Obrigada. Sou Camila Reis. Sou do Rio de Janeiro, Campo Grande. Deus continue usando vocês. Assim, a gente hoje vive tempos de uma mídia que, caramba, a coisa é tão rápida, né? A questão das redes sociais, a questão da comunicação, que eu fico me perguntando até que ponto a forma que a gente utiliza os meios de comunicação para as nossas vidas é fruto de bênção. Porque aqui na Boas Novas a gente tem essa preocupação. Até que ponto a internet, assim, na vida das pessoas tem tirado as pessoas de uma vida com Deus, assim, eu tenho me questionado e pensando, fruto de uma pressão que eu venho sofrendo de envolvimento em rede social, até que ponto aquilo ali é, qual é o cerne do que é bom, do que é ruim? Já pensaram sobre isso? Hermes, que gosta muito desse canal de mídia. Não, realmente é complicado. A internet pode ser bênção, e tem sido na minha vida, eu não tenho o que reclamar, mas pode ser um peso também, porque se você não tiver maturidade para lidar, por exemplo, com certas pressões, com críticas que você recebe, algumas veladas, algumas abertamente, haters, agora já tem hater gospel, meu irmão, cara que entra só para te detonar, e às vezes posta anonimamente para te detonar, e se você não tiver equilíbrio, você perde as estribeiras, aí começa a falar besteira, você não vai perder só seguidores, quem dera força, você vai perder, você vai estar violando a sua consciência, então você tem que manter a sua conduta, não esquecer o seu propósito, não ficar perdendo tempo com bate-boca, cuidado na hora de você compartilhar, passa na peneira para ver se é verdade, não sai compartilhando tudo que você encontra, porque tem gente sendo paga, e eu sei disso, e muito bem paga, só para criar cisma entre irmãos. E a Bíblia Sagrada diz que isso é a sétima coisa a que Deus abomina, aquele que cria contenda entre irmãos. E internet é terra de ninguém, é onde mais isso tem sido praticado. Legal, a gente vai para o break, a gente vai para o último bloco do antenado na geral, hoje com uma dinâmica diferente, quer dizer, é uma prática dos antenados de sexta-feira, ou antenados de perguntas e respostas. Mas hoje muito fortemente com a tua interação. Então você pode pegar o nosso WhatsApp aí, mandar uma mensagem para a gente, interagir com a gente, que a gente vai ficar muito feliz com a tua participação, com o teu envolvimento por aqui. Antenados volta já, eu volto rapidinho, não zapeia não, que eu já volto. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.